DJ Rubio tá aí Avisa ai pipiranha que hoje tamo descendo pra praia E a primeira dama me acompanha, me valorizam antes da fama Avisa ai pipiranha que hoje tamo descendo pra praia E a primeira dama me acompanha, me valorizam antes da fama O que era aluguel se tornou casa própria, ainda é pouco mais buscar vitória O que era lata tá citando jóia, mais um favelado mudando história O vizinho com o buchicho nervoso, o golzinho foi trocado pelo vovô As lágrimas secou no rosto, olha o fruto do trabalho e esforço Obrigado Senhor, ele me abençoou e hoje eu tô tocando no robô É claro que a fartura chegou Obrigado Senhor, ele me abençoou e hoje eu tô tocando no robô É claro que a fartura chegou Avisa ai pipiranha que hoje tamo descendo pra praia E a primeira dama me acompanha, me valorizam antes da fama Avisa ai pipiranha que hoje tamo descendo pra praia E a primeira dama me acompanha, me valorizam antes da fama O que era aluguel se tornou casa própria, ainda é pouco mais buscar vitória O que era lata tá citando jóia, mais um favelado mudando história O vizinho com o buchicho nervoso, o golzinho foi trocado pelo vovô As lágrimas secou no rosto, olha o fruto do trabalho e esforço Obrigado Senhor, ele me abençoou e hoje eu tô tocando no robô É claro que a fartura chegou Obrigado Senhor, ele me abençoou e hoje eu tô tocando no robô É claro que a fartura chegou DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhos DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhos